São cerca de 700 mil pessoas desaparecidas no Brasil nos últimos 10 anos. É preciso valorizar este esforço do Ministério Público Brasileiro de contar com uma ferramenta que ajude na localização de crianças, de jovens, de idosos, de pessoas com doenças mentais, que são a parte mais vulnerável da sociedade brasileira. E hoje nós tivemos a felicidade de abraçar esse projeto que foi desenvolvido no Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Todos assinaram este convênio em que usaremos essa ferramenta comum na busca de localizar e trazer de volta pessoas desaparecidas.